Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Alô? Alô, é o Slim? Isso, ele mesmo. E aí? Eu sou o diretor artístico da Sangsuga Records. Aham, beleza. Tudo bem? Tô com um CD, seu. Slim Rimografia Financeiramente Pobre. Aham, sei. Que nos foi enviado. Ah, tá. Eu mandei esse CD aí. E gostaria de dizer o que eu achei do seu trabalho. Aham. E também de fazer uma proposta. É, como? No seu próximo disco. Mas qual proposta? Sair pelo nosso selo. Hum, bacana. E aí, qual a proposta? Quer saber o que eu achei? É, diz aí. Cê é louco, Slim? O que será da sua vida? Tentando sobreviver com mais das músicas ridículas, rap. Até que agora tá na moda, mas estilo que cê faz. Mas rádio, nenhuma torre. Cê tem que fazer um estilo bem cansante. Uou, que informação e outro tipo de slumber. Pô, tá vacilando, Slim? A parada não é assim. Na real, você não encanta tão ruim. Mas resiste nessa ideia de biologia. Que tem que fazer arte ao invés de porcaria. E que não se venderia, como fez a maioria. Duma grande gravadora receber na mixaria e desperdiça. O pouco talento que tem. Poderia ganhar caixinha. Até cantar no show do tempo. Quem sabe? Tudo Snoop Dogg Dogg. Mas depende do Hip Hop. Por isso que só se foca na filha. Com a motila. Cheia de CD. Além de cantar e produzir. Sai por aí para distribuir. E se vender. E o copo é seu milagre. Se eu daria para rolar seu som na radicidade. E sua música ia tocar o dia inteiro. Na rádio, no caminhão. Te levaria do programa do jogo. Já pensou? Pagava mina para montar seu banco e gritar. Lindo. Quando você for cantar. E dizer que está grávida de você. Para dar polêmica, ajudar a vender o seu CD. Aí você começaria a malhar. Para ficar forte, para então poder fazer a capa. Você se encariza com as mina quase pelada. Com cara de safada querendo te agarrar. E duvido que não fosse bem vendido. E duvido em hipnografia no álcool financeiramente rico. Só quero a sua alma. E aí? Tá afim? Alô? 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 Eu ouvi o que me tapa. Cheio de foda. Ela pergunta se eu tenho o quê? Gazen Rosen? Lógico que não. A mina quase estérica. Meteu a mão no rádio e pôs na transamérica. Não sou de foda? Niga, I don't care what's up. Mudar de rádio, eu já não aguento mais ouvir tanta merda Poucas opções, FM já não cresta